É muito forte Oi gente, você está sentindo a presença de Deus aqui? Se tu não está sentindo, tu está muito bom Porque Ele está aqui nesse lugar Abra sua Bíblia aí O livro de Capítulo 1, Salmos Salmo 1 Salmo 1 Salmo 1 A maioria que conhece já sabe de cor Vocês sabem De trás para frente, de frente para trás Glória a Deus Mas eu quero ler com você Salmo 1 Salmo 1 Quem achou de glória é Deus Bem-aventurado O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Diga comigo antes Tem o seu prazer Na lei do Senhor E nela medita De dia e de noite Isso aqui agora é um mistério de Deus Diga comigo Pois será Como árvore plantada Fala mais uma vez Para você não esquecer Diga Pois será Pois será Como árvore plantada Junto a ribeiro de águas A qual dará o seu fruto Na estação própria E cujas folhas não caem Diga aí tudo Diga tudo Quanto fizer Prosperará Você crê nisso Abra a boca aí Faça um barulho de glória a Deus Aleluia Pode sentar Aleluia Obrigado Irmãos Vou ser rapidinho Eu Não quero Me estender muito Vai ser bem rápido A gente já volta cantando Esse texto É um texto aqui Que todo mundo conhece Todo mundo já ouviu Até quem não é crente Já ouviu Tem gente que não é crente Já sabe de goze Esse texto Porque é muito É muito conhecido Mas Deus Me fez meditar Nesse texto E Me fez entender Algumas lições Sobre O que Deus quer dizer Para nós Aqui esta manhã A Bíblia diz que Bem-aventurado Aquele que não anda Segundo O conselho Dos ímpios O que é bem-aventurado O que é bem-aventurado Bem-aventurado É alguém que é Muito feliz É alguém que tem A verdadeira paz É alguém que vive É alguém que vive A alegria Do Senhor A alegria que só o Senhor Pode dar Não é aquela alegria Momentânea Não é aquela alegria De minutos De horas Mas é a alegria Do Senhor Que deita Dorme Acorda Em paz Esse é o bem-aventurado E a Bíblia diz Que você só será Bem-aventurado Se você não andar Segundo o conselho Dos ímpios E a primeira lição Que eu extraio Desse texto É essa Cuidado Com os conselhos Que você ouve Porque os conselhos Que você ouve Ouve hoje Pode estar te impedindo De viver Aquilo que Deus Tem pra sua vida Escute Existem conselhos Que se tornam barreiras Na vida da gente Porque tem gente Que não presta Pra aconselhar Por quê? Porque não vive Ela não vive O que ela tá falando Então ela não serve Pra aconselhar Tá precisando Mais de conselho Que tu Então Cuidado com aquele Que te aconselha Diga amém Amém O versículo 3 Que a gente leu E a gente enfatizou Chama a minha atenção Porque diz Pois será como Árvore Plantada Diga plantada Plantada Eu Fiquei numa interrogação Com Deus Durante alguns dias Durante alguns dias Que foi o seguinte Por que Uma árvore Plantada E não uma semente Plantada Uma pergunta simples Por que uma árvore Plantada E não uma semente Plantada E a resposta de Deus Pra mim Pastor Foi o seguinte Porque a semente Ela corre o risco De crescer errado Pergunte como A semente pode crescer Errado Da seguinte forma Ela pode crescer um pouquinho Para a direita Ela pode crescer um pouquinho Para a esquerda Ela pode crescer Encurvada Para a frente Agora a árvore Plantada Não Quando Deus planta Uma árvore Ele planta Sabendo que ali Tem espaço Para que ela Cresça Eu vou falar Mais uma vez Quando Deus Planta uma árvore Ele planta A árvore ali Sabendo que ali Tem espaço Para que ela Cresça Eu quero liberar Uma palavra de Deus Para a vida De alguém Que está aqui Nesse culto Hoje Você recebe Palavra de Deus Então levante a mão Por favor Vai uma palavra De Deus Para a sua vida Não saia Da posição Que Deus Te plantou Porque se Deus Te plantou É porque ele sabe Que tem espaço Para você Crescer Para baixo Para os lados E para cima Repita comigo Para baixo Diga para baixo Para os lados E para cima O crescimento da árvore É esse Para baixo Primeiro ela cresce Para baixo Por que para baixo Porque para baixo Cria raízes Árvore sem raiz Qualquer vento derruba Então a árvore Primeiro cresce Para baixo Criando raízes Profundas Para que o vento Não a derrube Depois ela cresce Para os lados Depois ela vai Crescendo para cima Mas a Bíblia diz Que você será Como árvore plantada Mas não é somente Uma árvore plantada Isso aqui é muito sério É uma árvore plantada Junto a ribeiros De águas Diga comigo Ribeiros Diga Carioca Fala carioca mesmo Que a pastora é carioca O pastor é carioca Então fala bem no X Comigo Fala ribeiros Ribeiros Olha aí Muito forte Esse chiado Então irmãos Você será como Árvore plantada Junto a ribeiros De águas E eu aprendi Pastora Que ribeiro Ele seca Certo ou errado Irmão Deixa eu te mostrar Na Bíblia A Bíblia diz Que tinha um profeta Chamado Elias Que ele Recebeu de Deus Uma direção E ele foi até o rei Falando assim Olha só Não vai chover Acabou a chuva E o que sustentava A terra O que sustentava Aquele lugar Era o agro E agronegócio Não vive sem chuva Estou certo Ou estou errado Então não vive sem chuva Então ele está dizendo A terra vai ficar Sem nada O que sustenta vocês É o agro E não vai ter chuva Então acabou Vai todo mundo falir Está todo mundo Lascado Mas irmão Deus fala para ele E Deus fala para ele Irmão Mete o pé Some Vai se esconder No lugar que eu vou te direcionar Onde é o lugar Que Deus direciona? No ribeiro de Querite E ele está lá no ribeiro Está vivendo Do bom e do melhor Tem um iFood do céu Chegando para ele Todo dia É Tem corvo Trazendo pão e carne Tem um ribeiro Para ele beber Água Para tomar banho Para fazer tudo Então ele está em paz Ele está vivendo de boa Só que acontece um negócio O que acontece? O ribeiro Seca Só que Ele está sendo sustentado Por um ribeiro só Mas a Bíblia diz Que quando Deus planta Ele não planta Ele não planta Num lugar onde você vive Na dependência De um ribeiro só Ele te planta Ao redor De ribeiros De águas Levanta a mão Porque eu vou profetizar Deus não vai deixar você Viver na dependência De um ribeiro só Isso aqui Só quem está ligado Vai pegar agora Deus não vai deixar Você viver Na dependência De um ribeiro só A Bíblia diz Que ele planta Onde está cercado A ribeiros De águas Levanta a mão aí Porque lá vai A palavra séria Agora Quem está ligado Comigo aí Levanta a mão Para o céu Porque lá vai A palavra de Deus Para a tua vida Se um ribeiro secar Irmão Tem outro ribeiro Para não deixar você morrer Levanta a mão Para o céu Aí por favor Que lá vai a palavra Receba se tu quiser Deus está dizendo Para você Aqui esta manhã Deus está falando Para você Aqui esta manhã Você não vai viver Na dependência De ninguém Você não vai viver Na dependência De ninguém Porque onde eu te planto Eu garanto Teu sustento Garanto Teu crescimento Garanto Teu mantimento E não deixo Você Morrer Você pode dar glória A Deus Por isso Vamos escuta Escuta Junto a ribeiros De águas A qual dará O seu fruto Na estação Própria Ou seja Não vai dar fruto O ano todo A árvore Não vai dar fruto O ano todo Mas há uma promessa Dizendo Dará o seu fruto Na estação própria Mas as folhas Não cairão Ou seja Adriel Enquanto Não está dando fruto Está dando sombra Eu vou falar mais uma vez A árvore não dá fruto O ano inteiro Certo ou errado Irmão Mas enquanto A árvore Não estiver Dando fruto A árvore Estará dando sombra Você crê Nesse mistério Diga glória A Deus E olha o que a Bíblia diz Gente As folhas Não caem Não vai dar fruto O ano todo Mas as folhas Não vão cair Irmão Tem uma fruta Hora no Brasil Que eu acho Que não tem aqui Chamada jambo Eu sou apaixonado Irmão Gosto muito 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 de jambo Vocês conhecem o jambo? Conhecem? Ah tá Pensei que vocês não conheciam Jambo Manga Quem gosta de manga aí? Que isso Muito forte Aleluia Irmãos Tinha ver Eu subia muito no pé De manga No pé de jambo Pra poder pegar O fruto Só tinha vezes Que não tinha como Subir no pé Que as vezes A árvore era do vizinho Aleluia Glória a Deus Se tu riu Porque tu já fez isso Tá? Deus tá te vendo Na árvore do vizinho Então o que a gente fazia? Ao invés de subir A gente fazia o que? Jogava pedra E o que me fazia Pastora Jogar pedra na árvore Adriel Era a falta de acesso Ao fruto Eu não sei se eu falo Vou falar Escuta irmão Só joga pedra Na árvore Quem não consegue Ter acesso Ao fruto Fala pra quem Tá do teu lado Aí Fala pra essa pessoa Segura na mão dele Aí Segura na mão dela Sacode ele Pra ver se ele dá Pelo menos uns dois Glória a Deus Sacode Sacode ele Ou ela E fala assim Meu irmão Só joga pedra em você Quem está Impossibilitado De ter acesso Ao teu fruto Fala assim Mas Deus Está dizendo Pra você Aqui esta manhã Fala assim As pedras Que jogam em você Não vão te impedir De frutificar novamente Segura na mão desse irmão aí Que se ele não voar Agora eu vou embora Segura na mão dele E fala assim As pedras Que jogam na árvore Não impedem A árvore De frutificar Profetiza pra ele Com pedra ou sem pedra Com guerra ou sem guerra Com inveja ou sem inveja Você vai crescer E acabou Quem pode abrir a boca Pra adorar Quem pode abrir a boca Pra adorar Abre a boca É o Shaddai Abre a boca É o Shaddai Só quem vai crescer Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Abre a boca E adora a Deus Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé adorando Fica de pé adorando Só quem vai crescer 2024 é o ano do crescimento Pastora 2024 é o ano do crescimento Tem gente que está falando Tem gente que está falando Mas a gente já está chegando No meio do ano Você não tem noção Do que Deus pode fazer Até o final desse ano Pela tua vida Em sete dias Ele construiu isso aqui Tudo Rapaz O que você acha Que Ele não pode fazer Até o final desse ano Quem acredita no milagre Levanta a mão Quem acredita no crescimento Levanta a mão Dá glória a Deus Do tamanho da tua fé Agora Aleluia Meu Deus Eu estou sentindo a graça Do meu Deus Aqui nesse lugar E eu quero profetizar Sobre a tua vida A vida de quem veio Da glória a Deus Não vou profetizar Sobre a vida De quem veio Boiar no culto Eu vou profetizar Para quem veio da glória Para quem veio adorar Levanta a mão E receba Deus vai te fazer Crescer tanto 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 Que até quem não acreditava Vai ter que olhar E vai falar Rapaz Mas não é que cresceu? Rapaz Mas não é que Não é que deu certo? Quem não acreditava No teu sonho Quem não acreditava No teu projeto Fala Você é doido Tipo os Estados Unidos Você é maluco Você tá maluco O que você vai fazer lá? Fica no teu país Rapaz Para de ser doido Mas Deus tá dizendo Pra você Na terra Que ninguém acreditou Que você cresceria Você vai crescer Porque onde Deus te planta Deus garante O teu crescimento Segando essa palavra Obra a boca agora Dá glória a Deus Dá um som Abraça esse irmão Abraça esse irmão Que tá perto de você O ouro Eu consigo Só de olhar Mas te olhando Eu posso A Deus a adorar Sua alma É o bem Que nunca O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Não deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua realidade Não estava aqui Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Canta, irmão, canta Você é o mistério Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é o tesouro Jesus tá aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Você que tá afastado Da presença de Deus Essa aqui é a tua hora O ouro eu consigo Só admirar Deus tá usando A boca dos vasos Deixa Deus fazer Sua alma É o bem Você que é crente Tá perto de alguém Que não é Traga essa pessoa Aqui pra frente O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Não deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua realidade Não está aqui Sai do seu lugar e vem Sai do seu lugar e vem Aqui pra frente Deus tá te esperando Aqui no altar Canta a igreja Você é o espelho Já é o bastante Deus reconhecer Você é o abenço Não pense em desistir Deus não vai desistir Ele tá aqui Pra te educar Se o mundo te dizer Ele não desiste de você Ele se importa Eu tô te esperando Eu tô te esperando aqui no altar Fui, vem A vida tá boa do jeito que tá Tá tudo bem? Hoje é o dia que Deus quer arrancar a tua vida Da mão do diabo Nunca vem Nunca vem o amor 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 Ele não desiste Chegou o momento de você pegar o controle da sua vida E falar pra ele Jesus Esse controle aqui na minha mão não deu certo Mas na tua mão Aleluia Esse controle da minha vida na minha mão não deu certo Mas eu sei que na tua mão Eu vou viver aquilo que eu nunca vivi Eu vou conquistar aquilo que eu nunca conquistei Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Diga ele não desiste Pode vir, ministério, por favor Ele não desiste 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 Se o mar me submerge a tua Sai do seu lugar que eu já tô terminando, sai Vem pro altar, rápido, vem Vem pro altar Me faz andar sobre as águas Diga, tu és Tu és Tu quer dizer que eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Tu é o meu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Se o sol se pôr Canta, vai Se a tempestade me alcançar Tu és Meu amigo Se o mar Se o mar Me submerge a tua Me faz andar Me faz andar Sobre o que? Sobre as águas Eu sou eu Levanta a mãozinha pro céu E diga, tu és Canta pra ele Amém 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 Amém